Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera. E aí? Hoje o negócio tá ruim aqui. Eu e o Guilherme na cama, acabamos de fazer um amor. Gui, negócio é o seguinte, eu e o Gui tava combinando o que falar, o que a gente ia fazer aqui, não é Gui? Mas a gente conheceu esse assunto uma semana antes, eu acho que você já veio, né? Bora com isso. Porque assim ó, aqui no meu canal, Gui, uma coisa que eu gosto muito é o seguinte, só não pode roubar, ou mentir, ou matar. O resto, ninguém pode julgar, ninguém... Todo mundo é livre aqui nesse canal, valeu? Lógico. Quando eu conheci o Gui, a gente conheceu, a gente ficou trocando um assunto, eu falei assim, vamos parar essa conversa agora, que eu preciso fazer um vlog pro meu canal, que a gente tem pensamentos diferentes. Relacionamentos. Bons, né? Sempre bons. Bons. Você tá namorando ou tá solteiro? Tem uma companheira. Olha só que engraçado, é muito diferente do que eu penso. O que é ter uma companheira? Me explica. Olha, eu não sou petista, não é uma companheira. Tá. Uma companheira é porque a gente troca ideias como pessoas que vivem junto. Tá. A gente vive por experiências como pessoas que vivem junto. Tá. Só que a gente não vive junto todo o tempo, e a gente se dá a liberdade pra fazer o que a gente quer nesse tempo que a gente não tá junto, sabe? Seria um relacionamento aberto? Seria um relacionamento aberto, mas não tão aberto quanto parece, entendeu? É mais um relacionamento do que um aberto. Galera, eu quis conversar com isso porque assim, admiro o pensamento do Gui, só que eu no meu pensamento, Matheus, não sei se eu tô certo ou tô errado, não sei em julgamentos aqui, mas eu sou muito, muito ciumento. Tipo, já tô ficando com ciúmes assim embora agora. Cara, quem é meu é só meu, não gosto que a pessoa nem olhe pro lado. E você é o oposto. Mas eu entendo o seu ciume porque eu também sou ciumento. Cara, eu sou taurino. Ah não, Gui, agora você tá me confundindo. Não, não, não tô te confundindo. Amigo, me ajuda a te ajudar, anjo, no ponto de luz. Cara, é porque ao mesmo tempo que eu tenho ciúmes, eu tenho vontades. Você entende? Então pera aí, vamos começar. Aí se eu tenho ciúmes e privo a pessoa de fazer as vontades dela, eu não posso fazer as minhas vontades, porque é hipocrisia da minha parte. Ai meu Deus! Tá, então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer pra uma pessoa que faz o relacionamento aberto. Você está com ela, vamos fingir que o nome dela é, pra gente não expor ela, é Maria, tá? A Maria ficou com uma outra pessoa hoje, ela te conta? Só, não. Tem acordos que se fazem? Ah, tipo assim, quando a gente tá junto, eu peço pra ela não ficar conversando com outras pessoas no WhatsApp. Eu também não faço isso, entendeu? Porque a gente tá realmente junto. E nem é um acordo e nem é que eu peço, entendeu? É uma parada que... De seguimento, sabe? É, desconfião. Se você ficar com outra menina então, você não conta pra Maria? Só se ela me perguntar, eu não vou... Se ela te perguntar, mas ela também não pergunta, tá bom? Não, eu também não pergunta, porque ela não vai ficar querendo sofrer, sabe? Entendi. E num relacionamento aberto, pode fazer sexo a três ou não? Cara, pode, mas... Para! Você tá me convidando, né? Eu entendi tudo, vocês estão vendo! Mas, ó, eu tenho um problema com isso e eu sei que eu tenho esse problema. Qual? Porque eu teria muito ciúme de fazer um sexo a três com a Maria, se tivesse outro homem. Porque eu vendo outro homem beijar ela... Entendi. Me machucar muito. E com outra mulher não? Mas com outra mulher não, só que aí tem o lado dela, entendeu? E aí eu também não posso ficar... Ah, ah, entendeu? Entendi. É, mas acho que é alguma coisa que acontece, sabe? Foi a nossa proposta, a gente se conheceu, a gente se deu muito bem em todos os sentidos, sabe? De lidar, de transar e é muito normal como as coisas acontecem. E a gente conversou sobre isso e falou, pô, vamos deixar que seja normal mesmo. Ao invés de tentar traçar parâmetros e metas pra ver onde a gente pode chegar, vamos simplesmente ir e se respeitar, bota-feira. Verdade. Tá funcionando. Mas eu tenho isso, eu sou muito ciumento. Ai meu Deus, eu tenho que entender essas coisas. Eu sou muito ciumento. Já tô com fã? A pessoa de passar por algum... Ah, não com fã, fã, mas eu acho que eu já fiquei com alguma pessoa que goste do meu trabalho, mas não se titula fã, entendeu? Com certeza. Eu não sei se eu já fiquei com fã. Hum, você meu fã, manda um recadinho aqui. É, irado eu acho. Vamos conversar. Maria, não leve a mão. Maravilhoso, né Maria? Gente, o negócio é o seguinte. Ó, a gente faz isso daqui com muito amor e carinho pra vocês, então já vamos deixar o like aqui agora, vai e põe um like aí. Compartilha esse vídeo, comenta, cutuca, dá like, assina o canal se você não for inscrito. E eu quero falar uma coisa engraçada, olha só. Às vezes quando a gente acha uma coisa, Gui, a gente acha que o nosso pensamento é o correto. Verdade? Certo. Eu, por exemplo, já faz um tempo que eu tô solteiro e tento achar uma pessoa, então no meu pensamento, se a gente fosse pensar, eu tô no negativo. Eu queria encontrar alguém, não consigo encontrar ninguém pensando desse jeito. Você do seu pensamento, você tá com uma pessoa, você tá nesse relacionamento feliz, então você tá no positivo. Então olha só que engraçado, galera, a gente às vezes tem que saber respeitar o que os outros pensam, porque eu não conseguiria fazer o que você faz hoje, não sei amanhã, que a gente vive mudando. Então hoje eu não saberia fazer o que você faz, mas pode ser que um dia sim, mas olha lá, você tá no positivo e eu desse meu jeito cabeça fechada tô no negativo, então às vezes o correto é seu, sei lá. É, tudo é um ciclo, né? Você quis entender mais ou menos essa minha loucura que eu falei? Eu entendi. É sério mesmo. Tipo assim, apesar da gente se achar certo, às vezes nem sempre tá na melhor posição e tem que discernir as coisas a partir. Mas eu acho que é tudo um ciclo, né, real, sabe? Aham. E o nosso ciclo começa quando? Eu não estou preocupado pra isso. Pô, eu acho que talvez algum dia eu não consiga viver num relacionamento aberto, me apaixone tanto e... Pô, mas o legal é isso, não é planejar e viver o de hoje, amanhã, amanhã. É, pode até porque eu quero ter uma família, sabe? Sim. Uma família não pode ser uma família. Parar, eu tô entendendo. Falou, galera!